Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ergo Milen, esse é o meu canal Naves Baix, mano, tamo de volta aqui com mais um vídeo E é o seguinte, mano, tamo no mesmo dia e tal, vamos gravar aqui já tirando esses amortecedores aqui Pra ver o que que tá acontecendo nesse o-ring, ver qual que é da situação, se é no o-ring que tá vazando mesmo ou não Primeiramente, eu vou desmontar só esse do lado do carona aqui, só esse amortecedor aqui O que que nós vamos fazer? Vamos ter que tirar esse amortecedor, tirar esse copo aqui e tal Vou caçar a chave aqui pra tirar esse trem, tirar aqui em cima no topo e tirar lá embaixo Tem duas chavezinhas que tiram ali, chave 17 eu acho, tirar a roda aqui, macaquear e ver como é que tira aqui certinho E eu vou mostrando pra vocês passo a passo aqui e também como que tira a bolsa do amortecedor, beleza? Então eu vou desmontar aqui e daqui a pouco eu volto com vocês aí mostrando certinho, beleza? Vou ter que tirar esse parafuso aqui, tá aqui ó, soltamos Quando você for tirar ele, segura aqui embaixo no amortecedor aqui ó Segura o amortecedor que senão ele vai ficar girando, tá ligado? Se você precisar tirar o amortecedor, né? Ele tirou, beleza? Agora eu vou tirar a roda aqui e tirar os parafusos lá embaixo E aí eu mostro lá embaixo como é que é, ó Vou tirar aqui rapidão a roda Eu decidi mudar, vou até arrumar uma mina Por ser a open bar tá fazendo mal pra minha vida E se eu não parar vou acabar arrumando briga Desse jeito não dá, tô enrolado com altas mina Os cria me liga, é frevo toda hora Tô tentando parar, eles me chamem, isso que é foda No whats altas mina, motel é minha chora Tô tentando mudar, elas não deixam, isso que é foda Os cria me liga, é frevo toda hora Tô tentando parar, eles me chamem, isso que é foda No whats altas mina Segurizado, pra tirar vai ter uma porca bem aqui E outra bem aqui Aí a bolsa e tal Você vai colocar uma pra apoiar aqui E com a outra você tira ali Como você vai colocar aqui A hora que você for girando ela vai apoiar aqui já no trem aqui E só ir girando lá até tirar o parafuso, beleza? Aí é só tirar, vou tirar o parafuso aqui E tirar da bolsa ali a mangueira Aí depois eu mostro pra vocês, fora já, beleza? Já montei de volta o amortecedor ali Amortecedor tá aí Troquei os quatro ooring ali de dentro Não filmei porque eu desci lá na líder Porque eu não tinha aquela alicate de pressão Pra segurar o amortecedor Aí já coloquei aqui, certo? Sei lá se tá vazando ou não Mas vou montar tudo o negócio aqui E vendo o que que dá Tudo certo aqui Colocar, dar uma organizada aqui Já montar o som, montar tudo isso aqui E deixar tudo certo Aí a única que tinha vazado era aquela lá Que tava vazando bastante E eu acho que era no ooring Mas eu vou descobrir isso aí agora, né? Depois que eu vou ver esse negócio Vou montar aqui tudo certo Depois eu mostro pra vocês aí Como que ficou tudo montadinho A mangueira tá indo aqui Mangueira aqui Passar bem por baixo aí Montar as colunas do carro Montar tudo aqui Então é isso aí Vamos terminar de montar aqui Depois eu mostro pra vocês Terminei de mexer aí agora Tá, montei já tudo certinho Filé Lateral de porta aqui Ali embaixo e tal Tá escuro, não deu pra ver muito bem ali Ali, ali O banco Os meia nove lá atrás Tá tudo filezinho A mangueira passou certinho ali por baixo Então aqui, ó Ficou meio elevadinho aqui Mas poucas ideias O bagulho tá passando certinho Filé o somzinho ali É isso aí, gurizada Vamos contar de pressão aqui Já desmontei de novo a bolsa ali Pra ver se tava vazando Tá com 100 de pressão Cento e pouquinho E o cilindro com Cento e pouco também Mas eu ergui e baixei também Ele fez ar bastante vez e tal Mas vou ver mais ou menos Se vai vazar ou não de noite aí E amanhã eu passo feedback pra vocês Beleza? É isso aí Tirar o amortecedor não tem segredo ali É que nem eu mostrei E é isso aí, mano Pra montar é a mesma coisa Só colocar os trens ali E filé Amortecedorzinho tá no lugar Mangueira ali E top, mano Qualquer dúvida aí Pergunta nos comentários e tal Mas é isso aí É fácil Só pra tirar a bolsa lá Que eu não consegui Porque eu não tinha a morça aqui em casa E nem o alicate de pressão Pra segurar Porque a haste vira Junto com a bolsa Aí eu precisava desenroscar aí em cima Mas tem segredo não Só tirar ali Tirar a bolsa E passar graxa Ou vaselina Pra entrar tranquilo Os orang Pra não estragar os orang de novo É isso aí Aí, gurizada O seguinte Deixamos o carro aí Tudo alto a noite inteira Pra ver se ia vazar Essa bolsa aqui Mano, te falar Não vazou O bagulho ficou filé Na verdade agora Já é duas e meia Da tarde Quase três horas E olha isso aqui, mano Não mexeu o compressor Tá desligado lá O positivo do compressor Tá desligado ali na chave Mexeu aí desligado E mano, olha isso Não mexeu nada A pressão Nada, mano Eu não entendi, véi O que eu fiz, mano Mas desde que eu montei Essa suspensão Nunca aconteceu isso Nunca mesmo, véi Desde quando eu montei Ela usada, né Não zera Mas nunca aconteceu isso De não mexer nada De pressão Nada, véi Nada Do cilindro Então, tipo Tô até admirado, mano Como que não vazou nada As bolsas aqui A bolsa traseira Aparentemente não vazou nada Também Tava com 90 de pressão E a dianteira Tava com 80 E agora tá com quase nada Se vazou um PCI Foi muito Mas eu acho que é porque Tinha dado a pressão aqui Só que Ela voltou um pouquinho Tipo Agora que Configurou certinho A pressão Tá ligado? Mas Aparentemente não vazou nada Porque eu vi lá Essa bolsa Essa roda da frente Que tava 3 dedos Pneu para lama Essa aqui Tava 4 dedos Pneu para lama Essa aqui De trás Tava 2 Pneu para lama E a de lá Também tava 2 Pneu para lama E tá tudo igual, mano Então, tipo Aparentemente não vazou nada De ar, nada mesmo Então ficou filé, mano As mangueirinhas Tá top Agora só esperar Chegar as mangueiras Prensadas Pra colocar dentro Ali no cilindro Tá no bloco E no pressostato E depois Tá filé, véi A suspensão Tá completinha aí Só vou faltar Comprar um compressor Decente Que esse compressor Tá bem, véi E judiado Mas assim que liberar Um dinheiro pra mim Vou comprar um compressor Top E carai Tem até um trem Dentro do mano Nada, nada, nada Não E é isso aí, mano Baguita filé Vou mostrar aqui Como que funciona A buzina ar do carro Como que funciona ali Como que é a passada E tal O que um inscrito Me pediu como é que é Deixei ali na frente Já mostro pra vocês Seguinte, gurizada Aqui ó A mangueirinha Coloquei duas abraçadeiras Nela Pra não soltar Mas como que funciona Essa aqui é uma mangueira Que vem lá do cilindro Então eu coloquei o T Aquele T que tem no cilindro Que sai do cilindro Que vai até no bloco Tem um T lá Aquele T que tem lá Que sai do cilindro E vai pro bloco Que é direto ali Já sai do cilindro Vai naquele T É o T que passa Pra essa mangueira aqui Que vem aqui Pra buzina Então a mangueira Fica vindo ar direto Se furar a mangueira aqui Vai começar a vazar no cilindro Porque ela tem ar direto Ela tá com pressão aqui Ela tem ar Como que ela aciona a buzina Ela tem uma solenoide na buzina Entendeu? Essa solenoide da buzina Quando ela aciona Solta ar pra buzina E faz E buzina né Então como que funciona ela Ela aciona a solenoide aqui Aqui tem um positivo e um negativo Do botão que vem aqui de dentro Que é esse botão aqui Esse botão aqui ó Você buzina Solta um ar desgraçado na buzina ali E é isso aí gurizada Como funciona é isso aí A mangueira que vem lá Passa aqui tudo por dentro E vai lá no cilindro Eu só não vou mostrar agora Por quê? Porque eu já montei tudo E é foda Mas a hora que eu desmontar Pra montar aquela As mangueiras prensadas lá Que eu vou ter que mudar E colocar no pressostato Essa buzina Eu mostro pra vocês certinho Onde que é lá no cilindro que sai Mas é isso aí Ontem tava pegando Nessa mangueira aqui mano Vou ter que dar um jeito De deixar ela mais pra baixo Pra não pegar ali mano Que é o limpador Tá ligado? Vou ter que puxar ela pra baixo E amarrar em algum lugar aqui Pra não ficar pegando aqui No limpador de vidro Vai machucar a mangueira já né Já machucou na verdade Vou dar um jeito aqui Mas é isso aí gurizada Como funciona a buzina é isso aí Vou dar uma lavada no carro Aqui que tá bem judiado Tá sujo pra caramba Tá chovendo pra caramba Eu não tô nem aí Eu vou dar uma limpada por dentro Que eu desmontei tudo aqui Tá tudo judiado Limpar certinho Dar uma lavada nele E depois eu mostro pra vocês aí Como que ficou certinho Limpinho E é isso aí gurizada Nossa sujeira disso Você é doido É isso aí Vamos dar uma limpada aqui Aspirador de pó tá aqui Filé Bora limpar E é isso aí Aí gurizada Já dei um trato no bicho Tava sujo virado no caralho Tá aí ó Limpinho Roda limpa e tal Se é louco Só falta passar umas pretinhas aí Só tô esperando secar bem E tal Tá aí limpinho o bichinho Você é louco Por dentro também Tudo organizadinho e tal Dei mais uma organizada Nas mangueiras aqui Dessas bolsas Totalmente dessa bolsa da frente aqui Aí eu arrumei ali Coloquei uma abraçadeira ali Pra segurar bem a mangueira Ficou filézinho agora Se você é doido Não dá pra ver a mangueira Mas tá aí Não vai dar pra ver É isso aí gurizada Negócio tá filé Organizadinho e tal E a buzina Vou dar uma buzinada aqui Que o escrito pediu pra buzinar Eu vou mostrar também ali Que eu organizei Aqueles fios ali Que nos fios que tava pegando No limpador de para-brisa ali Eu joguei eles pra baixo Prendi eles com uma abraçadeira ali Ficou filézinho agora Não pega mais nada Limpador gira certinho E não pega Esse aqui também Deixei ele lá pra trás E prendi ele lá dentro Com uma abraçadeira Pra ele não vir mais pra cá Pra não ficar muito perto do motor Pra não esquentar Tá ligado Ficou filézinho ali Top top aqui Agora vou dar uma buzinada aqui Que o escrito pediu lá E é isso aí gurizada Mexamos no carro lá Deixamos um filézinho A buzina é essa aí Quando tem bastante pressão no cilindro Quando ele tá todo cheio Parece que sei lá Dá uma pressão do caralho na buzina Eu acho que é por isso Tem ar Quanto mais ar tiver Mais pressão dá na buzina E mais alto Vai velho O negócio é louco O negócio deixa surdo A agulha é forte pra caralho Não tem quem não te ver E é isso aí gurizada Se vocês gostaram do vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal Não esquece de compartilhar o vídeo Pra tá ajudando a gente a crescer E se tiver alguma ideia de vídeo Quiser que eu mostre alguma coisa É só comentar aí embaixo Que nem estão comentando aí E eu tô mostrando Então é isso aí gurizada Valeu Falou Fui Fui